O item 11, processo 48.500, 46.25.2036, retificação do valor do investimento da empresa energética de Mato Grosso do Sul, S.A., na subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis relativa ao projeto de conexão ao sistema interligado nacional na localidade de Porto Murtinho, no estado de Mato Grosso do Sul. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Pela resolução autorizativa 33.1.2005, foi autorizado o enquadramento da ENESU na subrogação dos benefícios de rateio da CCC relativo ao projeto de interligação do município de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. O valor total do investimento reconhecido e aprovado pela ANEL foi de mais de R$ 38 milhões. O benefício da subrogação da CCC ficou limitado a mais de R$ 28,7 milhões, que corresponde a 75% do investimento reconhecido. Mediante delegação da SFE, a AGPAM realizou fiscalização no empreendimento. Como resultado, foi emitido o relatório de fiscalização aí mencionado. Em 26 de setembro de 2012, meio de memorando, a SFE ratificou o valor do investimento apurado pela AGPAM. Em 10 de nove, a SRG analisou a questão e emitiu a nota técnica 70, em que propõe a retificação do valor do investimento da ENESU. Em 17 de nove, o processo foi amendo e distribuído ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme informado pela SFE, o relatório de fiscalização concluiu que o valor do investimento reconhecido pela ANEL era maior do que o considerado consolidado em diversas ordens de serviço, cujo montante, após o glórdão determinado pela fiscalização, é de pouco mais de R$ 34,7 milhões. A análise do caso também foi submetida à SRG, seguindo o que determina o parágrafo 2º do artigo 29 da Resolução 427-2011, que recomendou a correção do referido valor. Ocorre que a subrogação da SEC para o projeto de interligação da ENESU já foi totalmente paga à queda concessionária. A beneficiária recebeu 54 parcelas, no período de 2 de 2006 a 7 de 2010, perfazendo o montante de quase R$ 31,5 milhões. A SRG explica o valor recebido a maior do que o subrogado pelas correções anuais do saldo restante, utilizando-se o IPCA, conforme dispõe o artigo 28 da Resolução Normativa 427. Nesse sentido, ela trabalha e deverá recalcular os pagamentos da subrogação da SEC, considerando o valor subrogado retificado, de forma a determinar o montante devido pela ENESU, que deverá ser atualizado pelo IPCA. Ou seja, tem uma devolução. Diante do exposto, do que a quantidade do processo é listado, voto pela aprovação da minuta de resolução, que é o artigo 2º da Resolução 331-2005, no sentido de retificar o valor do investimento do projeto de interligação de Porto Murtinho, no valor de R$ 34.789.283,92, com benefício limitado a R$ 26.091.962,94, determinar a Eletrobras, que recalcula os pagamentos da subrogação da SEC, considerando o valor subrogado retificado, de forma a determinar o montante devido pela ENESU, que deverá ser atualizado pelo IPCA, como resultado do item B, que seja emitida a cobrança da ENESU, a crédito da CCC, do montante devido. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O doutor então decidiu pela aprovação de minuta de resolução, que altera o artigo 2º da Resolução 331-2005, de acordo com os itens que acabaram de ser lidos pelo relator.